Fala galerinha, beleza? Revolts Games aqui pra mais um vídeo, dessa vez trazendo um vídeo aqui da Skylight BS que eu acabei de ganhar aqui no... Parabéns, travou bem agora, travou de novo. Caralho! Parabéns, ó o hackzão. Hackzão na sala, vai aqui, caralho. Ai meu deus do céu, que vergonha. Que vergonha, mas fazer o que? Esse é o nosso CS de cada dia, né? Olha lá, ó. Vai aqui, caralho, os servers. Tô gravando, sabia? Continua aí, parabéns, ó. Outro hack ali, agora eu não sei se era hack também não. Amiga de hack, ó. Que vergonha, cara. Nossa senhora. Sinceramente, você vê patente alta, ó. Cerberos. Não quica. Isso que eu acho tosco. Isso que eu acho tosco. Seu merda de 9A. É um merda de 9A. Parabéns, Cerberos. Tu tá no vídeo. Parabéns, filho. Tu tá no vídeo, parabéns por você não quicar. Você que é a patente mais alta aí do seu time. Não tem a mínima coragem de quicar esse hack. Parabéns mesmo a você. Parabéns. Olha lá, ó. Cara de speed. Parabéns. 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 Parabéns a você que não quica. Ainda deve ser outro noob. Olha lá, ó. Hack na partida total. Ninguém quica, ó. Vergonha. Vergonha de jogar um jogo desse. Sinceramente. Você vai fazer uma gameplay? Tem hack na sala. Tem hack. Morre aí, seu merda. Vergonha. E ainda invento essa porcaria de kick injusto. Mano. Olha uns hacks aí, filho. Vai cuidar deles, meu. Vai cuidar deles. Vai tomar no cu o Z8.